A gente já começa trazendo a informação, um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas num acidente ontem à noite, no acesso da rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, em Mirante do Paranapanema. Foi uma batida entre um carro e um caminhão. Vamos falar agora com a Jéssica Tábuas, que traz todas as informações sobre esse acidente. Aliás, como é que foi, hein, Jéssica? Bom dia pra você. Oi, Sandro. Bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, foi uma batida lateral entre esse caminhão e esse carro, viu, Sandro? Isso aconteceu nesse acesso da rodovia em Mirante do Paranapanema. E segundo informações, além dessa batida lateral entre os dois veículos, o motorista do caminhão ainda teria perdido o controle da direção e também batido em uma ponte que tem ali no local, viu, Sandro? O condutor do caminhão teve apenas ferimentos leves. Já o condutor do carro teve ferimentos graves. Fora que um passageiro que estava ali no carro acabou morrendo por conta do impacto dessa batida. E as demais pessoas que estavam dentro do carro ficaram feridas. Todas as pessoas feridas foram socorridas, Sandro, e levadas pro hospital de Teodoro Sampaio para receber o devido atendimento. E segundo o que a nossa produção apurou, Sandro, as pessoas que estavam dentro desse carro, elas são membras de uma igreja evangélica da cidade, estariam voltando de um culto religioso, tanto que haviam algumas bíblias na parte traseira ali do veículo na hora do acidente. Infelizmente, uma notícia triste que a gente traz para essa sexta-feira, né? Com certeza. Triste que Deus conforte aí os familiares dessa pessoa que acabou perdendo a sua vida. Estamos torcendo pela recuperação das outras. Lamentável. Pista simples, né? De cruzamento, a batida lateral pode ser fatal. Infelizmente, né? Por isso, cuidado redobrado, principalmente à noite. Muita atenção na pista. Muito cuidado com bichos que podem cruzar aí a frente do veículo e tirar a sua atenção e, de repente, você perder o controle. Olha só a imagem das bíblias, gente. Ali no carro, pessoas que estavam voltando de um culto religioso. Lamentável. Nessa imagem, parece que a pista está molhada. Eu não sei se choveu, se isso daí pode ter facilitado o acidente, de repente, uma freada, uma perda de controle de um dos veículos. Não tem essa informação, né, Jéssica? Nessa outra imagem aqui, nessa outra foto, não dá para perceber. Mas, não sei, me pareceu. Aqui, parece que a pista está molhada. Tem essa informação, Jéssica, ou não? Não houve confirmação disso? É, se a gente observar as fotos, Sandro, existe sim. Parece que choveu ali na hora do acidente. A polícia está investigando se foi uma chuva mais intensa, se não choveu ou se foi uma chuva mais fraca. O fato é que, se choveu, com certeza, isso deve ter contribuído para que esse acidente acontecesse. É, e muito cuidado com as estradas, gente. Eu pego estrada todo dia, tenho a tensão redobrada, não adianta titubear, porque pode... Você saiu para a estrada, pegou o seu veículo, seja ele qualquer um, há o risco. Se você não tiver a tensão redobrada, pode ampliar o risco de um acidente ainda mais grave. Muito obrigado, Jéssica Tabas, pelas informações.